E aí galera, beleza? Aqui quem fala o Five, trazendo mais uma gameplay dessa vez aqui, Dravenson, na botlane, Draven, uma das botlanes aí que apareceu no CBLOL passado. CBLOL da semana, do final de semana passado que eu tô gravando essa gameplay, né? Do final de semana passado que vocês estão vendo essa gameplay. E eu decidi trazer ele aí, um dos bonecos aí que eu tenho armanha também, tenho um M7, mas não é um dos meus melhores ADCs, tá? Eu não sou tão bom com ele assim, mas ele é meio complicado, mas se você pegar o embalo do game, ele acaba com o jogo. Beleza? Rapaziada, gostaria de informar vocês duas coisinhas. Primeiro, eu tô fazendo live na StreamCraft, eu saí da CubeTV e tô fazendo na StreamCraft. E o link tá na descrição. Se você chegar lá pelo celular, tem um código pra você usar, pra você poder pegar moeda dentro da plataforma. Também tá aí na descrição, beleza? E outro, quando vocês vêm aí nos banners passando desse lado ali, não é o quadro, mas o banner lá no canto da live todos os dias e tal. E outra coisa, meu curso fica passando ali naquele banner. É só pegar aí na descrição também, cadastrar o seu e-mail, o seu nome, e toda quarta e sábado você vai receber uma aula 100% grátis. Tranquilo, rapaziada? Bora lá. Quem poder deixar o likezinho também, é óbvio que eu vou ficar muito agradecido. E nos comentários aí você bota Dravenzada, mano. Dravenzada é brabo. Ele não é um boneco assim, que tem escape, não é lá um dos melhores bonecos, é, pras composições, né? Mas ele é um boneco que dá muito dano, cara. Então, bora lá. Não sei se eu vou conseguir chegar no bot com os dois machados, bem provável que não, nem vou tentar. Vai acabar um aqui? Não dá, não. Pela parte de cima dá. Então, vamos só chegar com o machado. Caraca, o menino tá morrendo ali, galera. Beleza, mataram o menino que tava matando ele. Maravilha. É, eles puxaram a lane, né? A Karma deve ter usado um Qzinho e puxou a lane. Que? O menino não veio pra mim, cara. A ideia deles é essa, puxar a lane pra ver se eu perco alguma coisa na torre, como eu perdi, ó. Perdi outra agora. E o seguinte, pra eles continuarem puxando a segunda wave e pegar o level 2 primeiro. Porque o level 2 do Draven e do Thresh é forte pra caramba, né? Então, meu Deus, eu acabei perdendo outro mini ali, mano. Por causa do slowzinho dela. Aí, ó. Pegaram o level 2. Então, tipo assim, mesmo que eles não venham pra cima pra matar, a gente não vai, entendeu? Porque eles já pegaram. Então, é tipo isso, tá ligado? Meu Deus, era no menino, cara. Ai, eu tô trolando esse farm. 7x11. Bora. Achei que ia dar tempo do menino de eu bater nele. Mas meus meninos me traíram, mano. Viraram nele. Tá lá atrás, ela. Deve ter ido olhar o Facebook. WhatsApp. Eita, mano. Eu senti meu boneco lagado. What the... Que isso, mano? Se acontece isso com vocês às vezes, vocês sentem que o ping subiu, mas quando você olha, o ping tá normal. Como se ele tivesse subido e o boneco meio que dá uma deslizada, tá ligado? É estranho, mano. Eu tô sentindo isso. Olha isso. Olha isso. Eu tô muito lagado, cara. What the fuck? Mas meu ping tá subindo, real. Meu ping tá subindo. Eu tô lagado. O que que tá acontecendo, internet? Para com isso. Você não é disso, internet. Pelo amor de Deus. Beleza? Não posso deixar de tacar a runa dele. Que isso, mano? Lagou aqui. Subiu o ping. Ping. What the fuck? Será que foi pra todo mundo, mano? Eu falei, mano, que eu tava sentindo lagado. Ela tá aí. Hum, eu podia ter irritado ele. Ela vai dar um zone com... Por causa do poke dela, né? Beleza. A... Olha isso! Liga, Flash, gente. Jogo bacana, sem bug nenhum. Draven e Superman. Já viram falar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Nossa, que delícia. Muito bom. Que isso, mano? O jogo do nada simplesmente ficou muito bom pra mim, cara. Neutralizado, o cara tava 2-0. Tá nem vendo lá. Só tá andando. Tá nem vendo. Lissinho e Flash. Vou tentar pegar mais um gold, né? E ir embora. Porque o Lissinho tá ali, então... Não tem por que a gente forçar essa briga aqui de novo. Vai ser 3x2 e eu zero de mana. aí já vai ser burrice nossa beleza, caiu 2 kills pra mim, uma assistência tá bom, pra início do jogo tá bom, a gente não tinha tanto stack assim mas olha o gold que a gente ficou, só de olha isso, a gente eu fiz aquilo ali, mas a gente vai fazer sedenta eu fiz aquilo ali que eu quis dizer que eu tava mostrando o item, mas eu ia fazer outro você rusha sedenta depois você pode fazer um canivete, normalmente é sedento canivete, e depois você pode fazer um canhão ou um gume, eu prefiro fazer um canhão porque você tem esse primeiro hit do machado muito longe isso é muito bom, aí tanto pra pegar uma kill lá que sobrou, quanto pra é... dar um haras no cara, tipo, tentar tirar um pouco de farm dele com esse poke sempre nele não farm, né, mas dando um zone, na verdade você vai dar um zone no maluco tá ligado? é, meninos não ficaram muito bem calculados ali pra mim não mas tá valendo é, mano, caralho ai, mas você... ih! ah! what the fuck, mano? que isso, irmão? que isso, cara? ele tá de que? deixa eu ver é, ele tem um sustainzinho, cara, e a gente gastou muita coisa na karma enquanto ele tava batendo, batendo, batendo então chegou uma hora que o dano dele sobressaiu o nosso comprei pote pra caraca, mano, já tinha dois pote é mania é, tá bom, consegui pegar mais uma kill ali tamo com o mesmo farm que o cara pro Malene ali, que no início ele tava com um pouquinho mais que a gente acho que ainda tá de boa, cara deixa eu ver top tá com duas assistências é, o licinho que tá colocando mais pressão, normal x-auto também coloca tanta pressão quanto o licinho mas aí, quem jogar melhor, quem encaixar melhor tá de boa o bom que essa lane aqui, agora eu já tô de sedenta sedenta faz muita diferença muita diferença na troca ali que o Balfanzi dele ajudou ele a curar no meu caso vai ser a sedenta só que a sedenta cura muito mais que ainda tem esse shield, tá ligado? ah lá, ó o cara ainda pegou, deu o ult de shield, a karma eu acho que ela lutou com o shield e mesmo assim, a gente já recuperou porque a gente tá com sedenta, entendeu? então a nossa troca é muito boa, mano beleza, não deu pra pegar ele sedenta é tipo o hardcore do Draven, tá ligado? beleza, perdi o machado, mas já tô comando a puta aqui, tá de boa eu achei que o trash ia dar um hit, mano drag deles então, conclusão ali sim, tá por perto, né? o carinha já vai preparar a lanterna aqui pra nós não, vou deixar parar o machado que não vai ter quem eu bater aqui, não aí jogaram tudo que sabe, só mais um pouquinho, mano trashão jogou fino do bino, do clino, do sino, do dino do trino de tudo, mano os caras foram ultra rolados bora, só puxar o wave aí porque o Lúcia morreu, né? e tamo full life, hein? droga, não deu pra pegar o machado porque ela errada o zonóis sobreviveu tá bom meu Deus acabou a lanterna ai meu Deus ué oxe oxe o cara foi embora eu achei que ele ia virar em mim a Carmen ia vir ajudar o Lúcia já tava chegando não, o cara veio, andou deu um tirinho e foi embora se eu tivesse por ali ele tava lascado, mano bora pegar isso aqui bora pro canivete que aqui a gente vai começar a cortar os caras agora sem maldade, rapaziada canivete corta, né? tome cuidado não usem canivete sem autorização dos seus pais a não ser que você seja o pai bora 85, 86 é, a lane tá ali a mesma coisa a gente acaba pegando um pouquinho mais do que o cara lá mas não quer dizer muita coisa não o cara tá forte ainda é uma lane forte o a Karma e o Lúcia tá, o Lúcia dá muito dano a Karma dá um protect dá um peel absurdo pro cara é, eles tão achando que é o Thresh ali, né? porque a gente tem um Thresh no time hum, ela usou shield eu matava se ela não tivesse shield foi boa a calda da Nico, mano muito boa conseguiu baitar os caras ela morreu? não, então tá foi boa demais essa calda o Thresh também já tava por perto então ele conseguiu dar um cover tranquilão não foi worth não nada disso, mano perder T2 do mid por sei lá sei lá que se a gente vai conseguir bater um do bot é nada worth, mano nada worth esse ele sim aí querendo fazer play toda hora querendo fazer play sendo rolado bora, tô vendo? sedenta, cara faz muita diferença por causa disso, mano tranquilão beleza conseguimos puxar vamos fazer a rotação pro top agora vamos top porque o top é um bardo tá 0-2 contra um cara lá que tá quanto? um 0 ali no caso ele deve ter morrido pro Lissin, né? não foi pro cara do top bora vender isso aqui porque gpc é o poder, né filha? é, os caras vão levar a torre, mano vai cair, cara avisei antes o que que acontece? a gente já deu a cal pelo chat escrito antes pro cara da B mesmo que, pô o Wave chegasse na torre ia chegar com a gente pegando a sorte que os caras meio que tão com medo da gente aparecer ali então eles não deram aquela forçada absurda tá ligado? a gente ainda tem Red, mano tranquilo se esse Pouk pegar em mim eu consigo curar por causa da Sedenta, né? o problema é que aqui no caso vai ser eu e Trash contra o Jace e o Jungler que provavelmente vai vir aqui quando eu rotaciono o Jungler vem dar uma vem dar um cover, né? é, ele não tá tão forte não só que eu não posso ir ali porque eu dei um hit nele tá vendo? enquanto ele estiver tomando o dano do Red eu não posso ir lá, mano muito bom isso aqui a gente cura rapidinho é, buff demais ainda vamos levar a torre do top, mano muito bom enquanto o Zig está pressionando uma a gente está pressionando outra coisa, cara iiii, faleceram ali, mano onde que foi que eu deixei o machado cair, leque? do nada eu olho eu tô pegando os machados de boa do nada eu olho tá sem machado não entendo nada, mano estamos muito fortes estamos de Sedenta mas não somos imortais, cara ele sim tá no drag beleza tranquilo deixar uma pinkzinha aqui roubamos? não que é isso, Nico? que é isso, irmão? tá louco, mano apertei errado ah, cara eu achei que como o meu machado tinha passado ele ia tentar estourar o Dragon rápido isso aí eu voltei com um bagulho e não deu tempo, mano é, perdemos o top ainda tentando, sei lá vamos roubar parece que a gente está jogando com um jogador a menos, cara os caras estão na frente quer estar 12 é 12, mano tipo, dessas 12 aí mais da metade é minha você vê, o trash tem alguma? então dessas 12 só duas é do time o resto é da botlane, cara vamos pegar os minions fiquei só com o machado, né? então tive que demorar um pouquinho para dar dano ali o que que a Nico estava subindo, cara? ih, meu time está full perdido, cara vai ser complicado, hein, rapaz meu Deus, os caras fizeram arauto ou soltaram arauto? soltaram que isso, irmão? os caras estão com arauto no bote olha a pressão dos caras, Lec hum, erraram não é possível cara, não faz sentido nem esse jogo para mim para mim o jogo parece estar de um jeito mas quando tu vai ver realmente não a gente está tomando uma surra absurda, cara que isso, Nico? só tenho eu praticamente de forte na coisa pegamos pegamos o red pelo menos está bom menos pior tiro o gold dos caras e ainda pego o red para mim, então tive que andar para frente para pegar o machado toda hora acontece isso, mano bora, falando nisso, rapaziada como o jogo está bem capenga para nós eu vou fazer um pouco da nossa jungle, cara vou tentar ficar o mais forte possível Vamos lá. Deve ter o Ard aqui, cara. Não, agora tem. Tranquilo. Bora, time. Junta, mano. A gente tá vendo que os caras querem impressionar isso aqui, mano. Não consigo pegar a lanterna. Excelente, Trash. Excelente. Perdi o machado ali, mas não tem problema, não. Tô ficando sem mana. Tem um bluezinho. Era bom a Nico pegar isso aqui, mas ela passou a batida, né? Já que não quer... Tô louco. Mas Nico não querer blue? Será que o cara não viu a pingando? Ele não deve ter visto. Cara, eu tô com muito gold. Eu preciso de base. Zônia. Tá bom. Zônia é o reloginho. Zônia. Beleza, mas só de colocar essa pressão, a gente já consegue meio que quase que levar uma torre, tá ligado? Então isso é bom. Muito bom. Que o cara já tem anjo. Toma, otário. O cara tem anjo, mano. Caraca, que isso, mano? Bagulho louco, moleque. Bora bater o máximo que der, mano. Porque a impressão de torre eles estão colocando muito, mano. Meu Deus, os caras ainda estão correndo atrás do cara lá dentro da jungle, cara. Que isso, cara? Eu tô de novo. A gente acabou de lutar, leque. Tá bom, drag, mano. A gente precisa drag, drag, drag da montanha. Foda que eu tô com muito dinheiro. Isso aqui é full troll meu, cara. Vocês não estão ligados. Se eu for base, eles fazem um drag, tá ligado? Ih, deixei o machado embora. Meu Deus, não vi que ele tava aqui desse lado. É, fizeram drag. Tá vendo? O pio do cara é muito forte, mano. Preciso do canhão pra fazer isso que eu fiz agora. Só que com mais segurança, entenderam? Calma aí, tô sem machada. Recupera a vida. Olha a vida que eu recupero, cara. É muito mongol isso. E outro detalhe, o time deles é de poke, mano. Se a gente conseguir entrar, a gente ganha luta. Mas é muito difícil entrar. E aí, tá ligado? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto